E aí, seus vermes, como cês tão? Tudo na paz? Trazendo hoje pra vocês Five Nights at the Krusty Krab 3! Pra quem não sabe, já trouxe um e dois aí no canal, pô, só não ia gastar muito tempo atrás. E recentemente lançou esse 3 aqui que dizem estar muito bom. E eu já vou começar como, velho? Sem mais delongas, new game. E comenta aí embaixo, jovem de... Ih, calma, comenta aí não, calma aí ainda. Calma aí. Mais bem feito do que os outros. Já tem uma cutscene, já é diff. Espero que não tenha aquele Patrick todo fudido, estourado na calçada. Sim, é referente a Bob Esponja. Tô cego. Tô vendo nada. Ah, é o jogo que tem que entrar. Tanto que eu gostaria de parar isso, meu sangue e corpo não são mais minha própria. Vão pra dar like, se inscrever no canal, deixar o like se possível, o bagulho é muito louco. Já comenta aí embaixo se vocês estão gostando dos vídeos de FNAF. Eu percebi que vocês andam dando uma paradinha de me assistir. Eu tô chato, eu tô na... não sei o quê. Bom, só, só comenta aí. Quero ver o que vocês querem mais, se é FNAF, se é o resto e BOM! Tem aqui um café, né, soltante, uma fuse box. Fuse box, tá, câmera, não sei o quê, pô. Pô, liga tudo, liga tudo, não tô nem aí. E o que é isso aqui? Power Usage. Tá. É... Pô, pô. Tá, o que que liga, o que que liga? Aqui. Tá. Ah, tá, eu acho que eu preciso puxar essa alavanca, mas aí eu preciso consertar vocês. Hum. Ah, então peraí. Eu preciso consertar o bagulho. Ah, olha aí, ó. Tá, aí eu venho aqui, clico. Abre. Liguei, quer dizer. Pô, abri a luz e não... Aí eu pico. Hum. Tem um botão. Uma música. Hum. Ah, eu posso mexer aqui, isso é maravilhoso. Hum. Tá, vai tomar no seu cu. Eu quero jogar. Ah, esse aí... Tem cara de ser tutorial, eu saí. Tá, como que eu ligo essa luz, maldita? Ah, tá. Eu ia ali. E... 95 de Power Usage. Ah, tá. Esse aqui liga o bagulho. Howlites. Porra. Como? Ah, tá. Ele tem um lance. Tá. É... Howlites. Nossa, aqui vai ser um abalo, né? Só pra saber mesmo. Nossa, mano. Tá, tô começando a pegar a ideia de como vai ser essa brincadeira. O que que é isso aqui? Tem cara de ser... Ventilação ou algo do gênero. Alright. A energia tá indo. Até agora sem muitos barulhos. Eu diria. Inicia aí o bagulho. Nossa, aqui vai ser abalo, viu? Toma! Toma! E aí a gente lança um aqui. E... Meu Deus. Meu Deus. Core Temp. Ah, tá. Pera. Ligando isso aqui... Tá. Isso aqui gasta muita energia. Muita energia. Seja lá o que for. Hum, interessante. Isso aqui eu não sei o que é. Tem um botão... Toma! Toma! Meu Deus do céu. A energia tá indo pro saco em dois tempos. Ah, se eu desligo isso aqui a energia volta a subir. Ele recarrega. Entendi. No music. Puta, então o bicho vem com a música. Calma. Hum. Interessante. Tô tentando aprender aqui o bagulho. Parece que tudo funciona em meio a essas... Negócios de energia. Tá. E aí fica ali, restartando energia. Que não sei o que. Vou até uns 80. Que eu acho seguro. Oitentinha. Já venho pra cá. Toma! Toma! E aí volto. Não tem ninguém nos lados, então vou restartar a minha energia. Será que é assim que funciona a vida? Não sei. Core Temp. Isso aqui aumenta a Core Temp? Ah, tá. Ele abaixa a Core Temp. Entendo, entendo. E aí... Tá, então não posso deixar tudo ficar muito quente. É isso, né? Ok. Tinha um mega bicho ali na minha esquerda. Deveras interessante. O que que faz isso aqui aumentar? A temperatura do Core. Temperatura do mecanismo. Sepá. E ali eu diminuo essa... Essa temperatura. Usando isso. Perfeito. O bom é que as luzes continuam carregadas. Mesmo estando sem energia. Toma! Toma! Pelo que eu entendi, eles vão fazer barulho. Então eu não preciso ficar toda hora lançando essa luz. Tem bagulho em cima também. Agora que eu vi. Tá. Eu acho que quando queima o fuzil no fusível, eu tenho que colocar outro assim. Né? Tipo, quando queimar, quando ficar sem energia. Toma! Toma! Aqui é tudo teste. Tudo teste. Na real, deixa eu ver aqui. Cadê o bicho nas câmeras? Eita. Aqui eu tenho um bagulho. Um botão na câmera 3. Tá. Interessante. Tá. O bicho tá vindo de novo. Hum. Ok. Perfeito. Perfeito. Já tô sacante. Já tô sacante. O bagulho vai ser louco aqui. Hum. Não tô chocando muito direita, porque eu não vi nada direita na real. Toma. Ok. Tá. Eu ia falar que essa recupera mais rápido a energia, mas não recupera não. Ok. Ah. Interessante esse negócio de não usar as câmeras. Eu gosto. Eu gosto. Não vou negar. Isso aqui zoa. Deixa o bagulho lá em baixinho. Ok. É a boa da musiquinha. Não entendo a boa da música, mas... Estamos indo bem apenas pelo barulho dessa vez. Esfriar. Esfriar aí o baga. Suave estamos. Toma! Toma! Só pra saber mesmo. Meu Deus. Toma! Tá. Isso zoa bastante a energia cada vez que eu solto essas luzes. Elas carregam e elas soltam uma explosão aí da caixa de força. Ok. Interessante pra começar o game. Gostei da primeira noite, né? Uma primeira noite bem fácil, eu diria, né? Somente um bicho pela esquerda. Pro resto você tem que aprender. Bem interessante. Não vou negar, mano. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais curto e eu realmente quero saber. Vocês estão gostando dos vídeos de FNAF aqui? Se estão gostando, comenta aqui. Guinas, eu quero mais! E vê se assiste o próximo vídeo também, né? Se não estão gostando, fala assim. Guinas, pô, tá faltando terror Diff, né? Diff. Que eu vou trazer terror Diff também. De qualquer forma, muitíssimo obrigado pela sua presença até aqui. Deixe seu like aí se você curtiu esse vídeo. Se você for novo, se inscreve e ativa o sino pra não perder os vídeos nossos que tem todos os dias. Tô me esforçando ao máximo pra trazer eles. E no fim é isso mesmo. Muitíssimo obrigado. Vejo vocês numa próxima. Até um abraço do Bamberto. E fui.